Pode dar uma olhada, é como se olhar no espelho Você é igualzinho a mim, só que tem uma coisa diferente Universos vivendo paralelos, o meu foi diferente do que se lembra E trabalhando junto com a minha família, realmente a pior viagem da minha vida Em meio a uma briga, pra floresta eu corria, das palavras e a humilhação que eu sofria Ninguém sabe o quanto eu chorei naquele dia, ninguém sabe o quanto mal eu me sentia Eu caí enquanto engoli, eu choro, algo grudou no meu pulso e transformou o meu corpo Ficando fogo para o trailer eu voltei, vocês nem ligaram pra mim, eu não vou ligar pra vocês Vindo pro alto, a raiva me transformou A explosão que eu criei, vocês não vão me machucar outra vez Se a sociedade não quer te aceitar, se você não consegue se igualar Do céu eu virá vir pra te ajudar, então pode se ajoelhar Meus pés serão meus fiéis, eu consigo ser bem mais do que... A escuridão consumiu o meu coração Você é o primeiro pensador que esse relógio criou E a sua arma de Omnitrix chamou Você não vai tirar aquilo que faz eu me sentir alguém Se não irá aceitar, então eu te mato também Eu sou nosso espécie para calcular O controle mestre eu pude desbloquear Agora minha vida é sempre tentar O meu relógio melhorar Há algumas semanas, uma nave no céu Como se atreve a interromper a minha paz Azimuth me contou Que você é um tal de vilcar Eu posso usar todos os aliens do meu Omnitrix Você não tem chance de me derrotar Antes de morrer, saiba com quem está lutando O grande conquistador perdeu para uma criança de 10 anos Conquistador de mundos O universo agora é meu Eu estou usando o relógio em minhas mãos Foi o pior erro que cometeu Esse não sou eu Compare-se comigo esse infeliz O que aconteceu? Como você tem o homem de ti? Já fazem 5 anos que eu encontrei Existe só um deles e disse eu sei Sincronizado comigo Então seu nome é óbido Assistente do grande pensador Você quer vingança? Seu relógio descarregou Não tem mais esperança Seu Omnitrix é melhor que o meu Eu quero ele então Pra remover do seu fosso É só arrancar a sua mão Se a sociedade não quer te aceitar Se você não consegue se igualar Do céu eu vira, vem para te ajudar Então pode se ajoelhar Ai, meus bens serão meus fiéis Eu consigo ser bem mais do que Que a escuridão Consumiu o meu coração Deslatar aquele bem Que não tem o Omnitrix Garoto nem tem por que insistir Você não é páreo pra mim Meu cabelo escureceu Assim como o meu coração É como se olhar no espelho Com uma intenção A sua destruição